Eu vou falar de filmar no prédio, estou dando apagamento, e aí os caras ficaram zoando, é que eu pegava ali, eu estou fazendo pato, sabe? Ultimamente, eu ando aí, primeiro trocou a pentegur, a primeira que se capou, foi a fletó, é evaporar, aí depois da pentegur, né? Aí, esse dia foi a pentegur, a pentegur, a pentegur está pegando, a pentegur está e aí, o cara passa. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL